Música Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar Morena tão desamada e tão precisada de amar Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio sereia sem proa pra navegar E tanta beira de estrada sem um moço pra pousar Oi, amor. Onde estamos agora? Estamos no Rio. Em que parte do Rio estamos agora? No, no, não. A câmera não captura bem, mas é um lindo março. E nós só fomos aqui pela ameaça de nosso lugar. Aqui é nosso amigo Essie. Hahaha. Jovem. 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 Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar Açucena delicada, sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco Mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo Porque sempre andei direito Agasalhei neste peito Muita cabeça chorando Jovem. 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 I'm going to consult you to relax. Okay, hands on your side there. You look guilty. Alright, I'd like everyone to look forward and what's going to happen is I'm going to come up to you. You're going to be my dummies this evening and I will be tapping your back and every time I come up to you and tap your back, your mouth will open and close very wide and very quickly like you're speaking, but no sound will come out. I will take care of the sound, okay? We will practice with James so you two can see what we're doing, okay? James looking forward. Let's practice once. When I tap your back, the mouth will move. How are you doing, James? I'm doing fine. How are you? I'm doing fine. You're doing all right? I'm doing good. You're doing good. I'm doing fine. Thank you. You're doing fine. I'm doing good. You're doing good. I'm doing fine. You're doing fine. I'm doing all right. I'm doing okay. You're doing all right? Yeah. Thank you, James. That's good. Keep going or else it's a Chinese movie. You know what I'm saying? Alright. You're doing all right? I'm doing fine. You're doing all right? Yeah. Thank you. So you have to keep going or else just do whatever you want. Okay. Drugs kill! Ok, então... Vamos ver o que estamos fazendo aqui. Nós gostamos de conhecer você um pouco melhor. E eu sei que você está preindo porque... O que é o que é o que é? Ok, então... Eu gostaria de conhecer você um pouco melhor. A primeira pergunta que eu gostaria de saber se você não me interesse, é como você gostaria de ter tempo de gastar? Então, James, depois de que eu já pratico, eu gostaria de ter tempo de gastar? Eu gostaria de gastar. Eu gostaria de gastar. Você gostaria de gastar? Eu gostaria de gastar. 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 Obrigada, James. A primeira pergunta. A segunda pergunta. A segunda pergunta. É tudo a pouco de natural. A segunda pergunta. Vamos lá, papá! Hello and welcome to the fabulous country of Guatemala. We are here to visit a coffee farm plantation. But before we do, we stopped to look at some of the many volcanoes in this country. Most of them are dormant, but a few that we are nearby are still active. The one we are looking at now is an active volcano. The clouds are spewing something from the top. Looking a little bit to the right, we see that's actually a dormant volcano. It's just got clouds at the top of it. Obviously still a volcano though. And then another active volcano, a little bit further in the distance. You can see the clouds at the top of that one. That one is still active as well. Emily, are you ready to enjoy the coffee at the coffee farm? Yeah! Alright! I'm a bad, bad girl. I've been careless with a delicate man. And it's a sad, sad world. When a girl will break a boy just because she can't. Let me know the way, before there's time to pay. Give me a room to lay the law and let me go. I've got to make a play to make my lover say. What would an angel say? The devil wants to know. Ohhhh... That was a fantastic performance. Thanks very much. First of all that's not the exact quote of what I said. I'm happy with my masculinity. I'm happy to see it as a woman. mas na verdade, eu sou um homem e você é um homem e você é um homem bom, você tem que fazer ele do um thalos que ele está lá não só que ele se mas ele é um gruio e um shaker também olha isso, oh sim eu estou tentando vir aqui, dar 100% ir atrás da goal line e só dar meu all então você está indo para ganhar, James eu estou indo para ganhar e eu estou indo para você então, diga, James just quickly, James, tell me what will you do if you win the princess box out tonight? um, I might just jump overboard and have a swim really? well, ladies and gentlemen, James se tento correr, o tempo para se eu paro pra ver, o mundo anda ele vem bater na minha cara a vida é sempre essa ciranda se a noite me traz uma tristeza o dia vem cheio de alegria o que falo agora com certeza há pouco não sei se eu diria eu quero gritar, ninguém me escuta está tudo preso na garganta às vezes me cansa tanta luta e é pra não chorar que a gente canta mas a gente canta a gente canta a gente canta a gente canta